A vantagem que temos aí no escuro Fica escondido e só ataca quando for necessário Se o Hadir estiver na casa do Barcov, a gente precisa achar ele Disparos, vamos nessa O portão é o ponto de entrada Atira na lâmpada, vamos no escuro Ah, é cada um, tipo de música aqui, pelo amor de Deus Alvas em frente, segura o dedo Gente demais, fica escondido Fica longe da luz Segue em frente, mais escondido Cantarilho Precisamos acabar com a energia Usa a caixa de força na parede Pegar lá Saída bloqueada Corta a luz, vai distraí-los Espere que eles saiam Tá, estão se separando Dois na direita Pegue eles primeiro Pegue os dois na direita Cuidado, João Não pode Agora juntos Agora Vá, amiga, avança Virante à frente Meu Deus do céu, gente Descubra a próxima evolução Jogos Jogar, receber e vender Quando não quiser mais jogar É só deitar e relaxar Enquanto o seu PC recebe moedas digitais Pra você comprar ainda mais jogos O futuro dos jogos Está aqui Eu vou bater em vocês dois Fazer o que, Elaine? Eu já Um saldo de 29 mil reais Já vou Calma Pra você ver que eu não estou mentindo O cara está descongelado Pro começo Eu vou ter a hora Deve estar descongelado Não sei do que você está falando Elimina eles Pode deixar Bate aí pra ela Queima ou não coloca aí Tá limpo Tira a mão Tira a mão Pode deixar aí pra ela brincar Cuidado, eles são mais numerosos Mas você pode cessar a ação Se as coisas ficarem ruins Tá se aproximando da piscina Que piscina, mano Peguei a luz pra você Fica de olho naquela caixa de fusíveis Cortar a luz vai dar vantagem pra gente Parece que estão pra alguém Veja se a ratinha está lá Ele pode estar com o barco Esse ratinho é corajoso Matou uma coragem Rato? Pode usar ela pra chegar no trigo Ela é rato que quis Pra mim é pra você Ela ficou Ele e ele matou ela Tem uma caixa de força por perto Morreu depois também Ah, olha esse barulho Quebra isso daí Não vai tirar Deixa ele que ela fica pegando Ela não vai tirar Nenhum sinal do Hadir Mas eles estão com o prisioneiro Descobre o que o refeixado Qualquer dado pode levar ao barco Olha aí Olha aí Parece que o irmão é a irmã Se é mesmo que o irmão não está sendo grudado, né? É Olha o tipo Um braço é o pé e o outro é a mão Tô vendo ele com os lábios Como é que faz? Bom trabalho Sei lá Seu parado Por que você Agora é com você Vê se o refém ainda pode falar Meu pai Pobre coitado, já era Talvez os que estão na igreja e torre do relógio ainda estão vivos Atenção, técnico inimigo da empatrulha Mantenha distância Tô vendo álbum Atenção, técnico inimigo da empatrulha